Polícia Militar do Estado de São Paulo e os seguranças da linha privada e pública do metrô de todo o Brasil vêm agredindo os artistas do hip-hop ocasionalmente, intencionalmente e diariamente. Ó nós aí de novo, parça. Como sempre, a mesma fita. Salve, família. Sou Cagibre, representante do Rimadores do Vagão, Batalha Racional, Sexta Free, e trago pra vocês novas notícias sobre a PL 281. O que seria a PL 281, Cagibre? A PL 281 é o que transforma o hip-hop em patrimônio imaterial do Estado de São Paulo. E qual o alcance que isso tá tendo? Um bom alcance. A gente tá conseguindo agregar batalhas, pessoas, fãs, pessoas que se resgataram do hip-hop. O que a gente precisa? Fazer com que essa lei seja aprovada. PL é Projeto de Lei. E o Projeto de Lei 281 ainda não foi aprovado. A gente precisa pressionar os deputados que precisam votar, a gente precisa fazer pressão pública, a gente precisa mandar esse vídeo pro máximo de pessoas que a gente conseguir. Por quê? Polícia Militar do Estado de São Paulo e os seguranças da linha privada e pública do metrô de todo o Brasil vêm agredindo os artistas do hip-hop ocasionalmente, intencionalmente e diariamente, certo? Se você é artista do hip-hop e veio da base e não está mais na base, por favor, a gente pede uma ajuda pra vocês. Compartilha, passa aí pro amiguinho, hashtag PL281, certo? Transforma o patrimônio que é o hip-hop em patrimônio imaterial, ok? Então, quem tá sangrando mesmo, que tá no front do hip-hop, que tá na rua, certo? Como o Batalha da Matrix, que já tomou 70 mil reais de multa por fazer rap, como vários artistas do Rimadores do Vagão que apanham diariamente do seu... Assim como a Sexta Fris já tomou processo judicial e muitos artistas já saíram de todas essas batalhas, a gente pede um apelo aí, compartilha e fale sobre a PL281. Tem um link na build do Rimadores do Vagão pra você assinar, que a Batalha da Matrix tá organizando e a gente tá se unindo pra conseguir aumentar o número de assinaturas e pressão pública, ok? Essa é minha pequena contribuição referente a isso e espero que realmente os artistas e principalmente os artistas do hip-hop que saíram da base, que ajudem quem ainda está lá sobrevivendo de arte nas ruas.